Um dos maiores clássicos da comédia musical numa reunião de grandes estrelas Com Jimmy Kelly, Judy Garland e Gloria The Heaven Casa, comida e carinho em Full HD Música Tudo começa quando uma família simples permite que uma Companhia da Broadway mostre seu novo espetáculo na sua fazenda O evento acaba por agitar a vida de todos Casa, comida e carinho em Full HD Na sua quinta clássica a partir da meia-noite Rede Brasil de televisão, uma TV ligada em você